Já tá gravando, tá valendo Tá valendo Tá valendo Fala rapaz, mano, Miliano, tá ligado Sumi, tô de volta do limbo Pra brincar com os fomentas Tô aqui com o Paulo, mano Ele é meu amigo, Miliano, ele é meu vizinho Ele é meu amor, ele é meu... Mano Mano A gente veio, eu vim aqui hoje Voltei do limbo Desenterrei a minha pessoa Da cova mais gorda do universo Pra brincar com os fomentas do YouTube, mano A gente fez um esquema que é o Natal dos Fomentas Que é o Amigo Secreto Vem aqui Presente É o Amigo Secreto dos Fomentas, mano A gente pegou todos esses canais assim O Cachorro, o Rukapidia O Canal do Arguiri, o Turo Xuxim Misturado A gente fez uma brincadeula Entre a gente, a gente trocou Os presentes E vai mostrar pra vocês, porque longe das câmeras A gente troca outras coisas Né não? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco também Uh, hoje é minha vez, viu? Isso vai no outro canal E, mano, se você quer saber mais detalhadamente Como é que é a brincadeira toda Começou lá com Aquele, aquele Aquele japonêsinho com gostinho de shimeji Sabe? Gabriel Sakamoto Lá no Turo Xuxim Misturado Cola lá no canal dele Que lá começou a porra toda Você vai pegar a sequência toda bonitinha Então vamos lá, mano Quem me tirou Foi os malucos do Ruka Show Manja? Manja E O Léo e o Dassa, mano Esses dois meninos Chavosos demais Um beijo Na alma de vocês Eles me tiraram E taquei a embalagenzinha do presente Olha que candura, né, mano Poderoso timão Eu não sou corintiano, mas Parabéns aí pros caras Ele ganhou brasileiro esse ano, né? Ganharam brasileiro esse ano, hein? Parabéns pra você que é corintiano Eu, na realidade, tô cagando Eu não acompanho futebol Eu só jogo magistralmente No videogame Eu tô curando a tesoura Achei uma pilha Tá Vai na mão mesmo Tá aqui, ó Eles colocaram aqui na frente O meu presentinho Com amor Nossa, tá confuso Essa timeline aqui Tá confusa Com amor E D O cachorro Brinde para Silveira Com amor Tá aqui, ó O importante é que tem amor O importante é que tem amor Então vamos abrir Eu não vou tentar entender Ai, caralho Só pra avisar que esse vídeo aqui Vai ser sem edição Sem vinheta Sem pirula Sem porra nenhuma Porque eu já estou atrasado No meu cronograma Eu fui o único a ramelar O esquema inteiro Era pro meu vídeo ter saído Ontem eu atrasei o esquema todo por um dia Porque o gordo só faz Bosta Vamos ver se tem embalagem ainda Tem outra embalagem, moleque Ela tá bem rústica pelo jeito Olha lá Tem outra timeline Tem outra timeline E tem Segunda testemunha É um papel de processo Olha aí Tem bagulho de testemunha É um inquérito Oi Que beleza Eu vou abrir aqui no modo Hulk No bagulho Eu sou muito forte Olha só, Elisette Olha, tem um brinde Tem um Tem um Peraí Peraí Deixa eu ver aqui Vendo uma outra sacolinha Vocês gostaram de embalar as coisas, né? Seus arrombados Seus lindos Aqui Vamos ver aqui Meio que sem olhar Eu já vi qual que é o misão Mas, ó Peraí Misão De limão, mano É um clássico Um clássico A galera fala que é de pinho só, mano Vocês são frescurento pra caralho Isso aqui com Misumei, tá? Mistura, ó Ó, fica bom, né, mano? Isso aqui é de misumei, tem, né? Bom, mano Vamos achar a bola isso aí depois E temos um adalha aqui Que ainda não vi qual que é Peraí, peraí, peraí Que que é assim, ó Adalha 60G, mano Deixa eu ver o rótulo Não consegui ver mesmo ainda Ai, slime on the rocks Olha aí, cuzão Que é de Menta com limão Ah, é menta com limão Ou é limão com menta Eu não sei qual que é a predominância aqui Por isso que a gente vai fazer aquela pequena reviewzinha Rapidinho Vamos abrir? Porque eu nunca fumei essa aqui Eu nunca fumei, mano Muito obrigado, da vida Vocês são lindos e cheirosos Mas eu quero amar vocês até o amanhecer Aqui Olha aí, mano Vem no Olha aí, mano Parece Mais embalagens Mais embalagens Eu nunca peguei uma adalha de 60G É a primeira vez Por isso que é a minha surpresa Tá? Legal que eu tô falando Balançando o saco Balançando o saco Tô falando Balançando esse aqui Acho que não deu pra ouvir porra nenhuma É que na verdade eu não tô ouvindo porque eu tô surto De um ovid Eu gosto muito de adalha, velho Pô, tem outro embalagem Caralho Vamos lá Olha lá a bonequinha russa Olha lá a bonequinha russa Ó, o cheiro já vem show, mano Gosto muito da adalha Agora tem uns fumes bem legais Eu tô experimentando muito ultimamente Tô curtindo bastante Eu vou melecar foda a minha mão aqui Foda-se Foda-se Eita, porra Pera aí Olha a destreza Caralho, como é que faz? Abre a outra embalagem Abre a outra embalagem Como é que... Ah, aqui, ó O bolo Ah, filha da puta Nossa, velho Pera aí que eu consigo, mano O cheiro tá indo aqui já, hein O cheiro tá indo aí? Aqui Aqui é onde eu tô Então, por isso que eu falei aí Esse é o Paulo, gente Esse é o Rafa Eu sou o Rafa, gente Verdade, né? Eu não me apresentei Ah, você já me conhece De outros carnaval já, né? Já tão cansado de ver Essa minha cara obesa por aí Me ver... Caralho Eu joguei metade do fumo no chão Depois eu pego Puxou no meu quarto Tem muito nargos Dá sabor Maravilha Tô com a mão toda fudida Já vou aproveitar Já vou dar uma separada no fundo Com o dedo mesmo Eu sou um cara rústico O de mentar Fazer uma pequena reviewzinha, mano Olha aqui, ó Porra Cheirão, mano É limão com menta, velho Não é menta com limão Limão com menta E olha o corte O corte é padrãozão da Dália, mano É um corte médio Bem suave de preparar Gostoso Meio vermelhinho Escomenta aí Escuta o cheiro Escuta o cheiro Escuta o cheiro Deixa eu limpar a mão no processo aqui Boa, não é, mano? Boa Limpa a mão? Não, mano Deixa eu jogar esse tequinho aqui Porque eu não desperdi esse fumo, não Comigo Tudo é aproveitável Sem desperdiço Então demorou, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou preparar um roche E a gente vai fumar Eu preciso lavar minha mão também Eu não vou fazer aquele truquinho de panela Que eu gosto de fazer De plá, plá Que eu não vou ter como editar Então Eu vou dar um pause aqui E eu já volto Como é que eu vou dar um pause pra mim? Vou ficar amonelado Gostoso Segura Vamo fumar Vamo fumar Vamo fumar Aí sim, mano É isso Voltamos, porra Vamos ver Que bocotinha que a gente não grava Mano, voltamos Porra Só que pra vocês nem parece que a gente foi Porque Né Enfim Mano Tô aqui fumando Olha que bonito Cara, eu nunca tinha fumado O Ice Lab on the Robbins E mano, eu gostei pra caralho Gostei muito Ele é geladão Tô aqui na medida certa Naquela Sabe? Quando você puxa daquele Sabe? Então, não dá isso E a predominância é o Limão Limão Agradabilíssimo, rapaz A menta Pelo que eu tô percebendo aqui Nas primeiras puxadas É só É só a gelância Não tem muito gosto de menta Não, é mais de limão Mas não é limão Mas não é limão Nem vocês Fresco Boiola Fala que é É Que quinha sal Que quinha sal Não é É da hora Gostei pra caralho Muito obrigado Leo E dá Seus gostoso Eu tô aqui Fumando Deixa eu levantar Não sei se dá pra ver Provavelmente dá Mas será que não dá, né? Tô aqui no meu triton zip Usando a Sultan Rose Inclusive Eu tinha da review Gravada da Sultan Rose E eu perdi Ai meu Deus Eu sou um bosta Eu sei Tá torto Ih, tá caindo Desculpa aí O Paulinho E a Amandinha Da Sultan Eu acho que até já mudou O design da Sultan E eu acabei não gravando A review Mas é uma mangueira excelente Gosto muito Sempre usando Eu só uso ela No meu triton zip Muito boa Tô usando o Pro Funil, mano Pro Ruka Do Cadu Carvalho Boçal Do Inferno Filho da puta Vai ter review Logo menos Semana que vem Acho que eu consigo Esse fim de semana Eu consigo gravar Semana que vem Tem review Vai pra voltar Nas reviews Cusão Tô voltando Cusão Tô usando Essa semana inteira Esse rocha aqui Semana passada inteira Também Várias semanas inteiras Estou usando o Atomic De controlador de calores E três Articocos Show de bola Excelente Muito gostoso Mano Agora com vocês Meus queridos Quem eu tirei Quem que eu tirei Quem que é o próximo Quem que é o próximo Quem que é o próximo É os caras do Ruka Show também Olha aí Olha aí Foi Ruka Show Foi Ruka Show Os caras da Ruka Ruka Show É mano Eu tirei Eu tirei o Gu E o Victor Esses gostosos Que eu queria muito E tá aí Entregando presente Principalmente Pra cheirar Atrás da olhada de vocês Pra dar aquele rupio Que gostoso É isso aí Mano Show de bola Natal dos Fumeta 2015 O bagulho é louco E Voltamos porra Semana que vem Tamo aí Mano Ou na outra Ou em 2018 Sei lá A gente nunca sabe A gente nunca sabe Mas é isso aí mano Valeu Natal dos Fumeta Show de bola Um beijo na alma E ó Tchau